Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma dica de artesanato que a gente pode fazer usando garrafa de vidro, potinho de plástico, aqueles vasinhos também de plástico que geralmente vem em violeta, sabe aqueles vasinhos? Dá pra fazer também, fica muito legal o resultado. Nós vamos precisar só de cola quente e tinta de artesanato. Mas gente, antes de eu mostrar o passo a passo eu quero agradecer muito a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. A gente atingiu agora os 100 mil inscritos eu tô muito feliz, era um sonho assim que eu tinha, nem tô acreditando. Então eu quero agradecer muito a vocês de coração, tá gente? E agora pra quem quer aprender essa dica, vão assistir o passo a passo. Então nós vamos pegar a garrafa e vamos primeiro passar uma camada de tinta branca, tá? Eu tô usando aqui a tinta de artesanato. Aí eu vou passar essa tinta branca na garrafa inteira. Vou esperar secar. Aí na hora que ela estiver bem seca, eu vou passar uma camada de tinta preta. É tinta de artesanato também. Aí nós vamos passar agora uma camada de tinta preta. Aí é só esperar secar também. E agora, depois que ela secou, que ela estiver bem seca, a gente vai começar a fazer a decoração com a cola quente. Aí, gente, vai do gosto de vocês, tá? Vocês podem desenhar o desenho que vocês quiserem aí com a cola quente. Eu fiz vários espirais, fiz vários círculos. E aí vai fazendo aí da forma que você quiser, tá? Depois que a gente fez isso, ó, na garrafa toda, agora eu vou pegar uma tinta na cor prata, vou colocar aqui um pouquinho e vou ir pintando essa parte da cola quente que eu fiz na garrafa, tá? E aí vai dar aquele efeito bem legal. Vai ficar parecendo que a garrafa é bem antiga. Fui passando essa tinta da cor prata por cima do preto. E aí ela dá esse efeito muito legal. Eu fiz também uma outra aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz na cor dourada. Pintei de branco, depois pintei de preto, igualzinho essa que eu mostrei. Só que aí, ao invés da tinta prata, eu passei a tinta dourada, tá? São tintas de artesanato também. Você encontra em qualquer papelaria ou lojinha aí de artesanato. Essas tintas são bem baratinhas, custam menos de cinco reais. E olha só, gente, que legal. Essa outra aqui é a que eu fiz com a tinta dourada. É uma garrafinha menor. Como eu falei aí no comecinho do vídeo, dá pra fazer em potinho, aqueles vasinhos também de plástico. Dá pra fazer. Fica bem legal o resultado. E olha só, eu coloquei aqui no cantinho e pus essas florzinhas. Mas se você não quiser colocar florzinha, não quiser colocar nada, ela fica também, fica bonita sozinha pra enfeitar, assim, em qualquer lugar aí da tua casa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Gente, qualquer coisa que vocês quiserem me falar, escreve aqui embaixo ou lá na página no Facebook, tá? E se vocês gostaram dessa dica, não esquece de deixar um joinha que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Um beijo. Tchau.